Fala pessoal, Carol Naria trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso de desaparecimento que aconteceu no ano de 2006 nos Estados Unidos, mas a garota que desapareceu era uma brasileira que estava em intercâmbio por lá e até hoje nós não temos muitas pistas do que aconteceu com ela naquela noite. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, que tem um caso criminal ou até mesmo um caso de desaparecimento, eu convido você a se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, deixa o like, deixa o curtir que isso ajuda muito. Também ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Carla Vincentini. Carla Vincentini nasceu no dia 29 de abril de 1983. Em 2006, ela estava com 23 anos e cursava Engenharia Têxtil, onde estava no seu terceiro ano da faculdade. A jovem morava no interior do Paraná, mas viu a possibilidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, então ela não pensou duas vezes, já que era o seu sonho conhecer o país e também aprender a língua inglesa. No dia 18 de janeiro de 2006, a garota embarcou para Dover, localizada em Delaware. A jovem, ela falava com a sua mãe todos os dias através do celular e ela disse que não estava muito satisfeita na cidade de Dover porque ela tinha que dividir o seu quarto, que era muito pequeno, com diversas meninas e também o emprego que ela tinha naquele local não era muito bom e ela trabalhava num restaurante, não era aquilo que ela queria. Então ela conseguiu se mudar para outra cidade, agora em Nova Jersey. Então ela iniciou ali uma nova etapa, estava com um quarto melhor, o emprego que ela conseguiu também era melhor e ela estava muito animada com tudo aquilo. Agora sim, ela estava gostando muito do local. Ela disse que estava muito ansiosa para a mãe dela ir visitar ela. Ela disse que estava vivendo o sonho da vida dela, trabalhando nos Estados Unidos e também aprendendo o inglês. Nessa nova cidade, ela compartilhava o seu quarto com outra estudante brasileira chamada Maria Eduarda e trabalhava do Mediterrâneo Manor, um serviço para festas. No dia 9 de fevereiro daquele ano, a Carla trabalhou durante o dia e na parte da noite se dirigiu até um local chamado Adega, que era uma espécie de bar e grill localizado no bloco 100 da Fury Street, em New York, que era a cidade onde ela trabalhava e também morava. Ela foi visitar a sua colega de quarto que trabalhava nesse local. A Carla chegou no local mais ou menos umas 10 e meia da noite e ela ficou por ali comendo, bebendo alguma coisa, conversando com a sua amiga que trabalhava por lá, só que ela também estava com um homem até então não identificado, até mesmo a Maria Eduarda, a sua amiga, não conhecia aquele homem, mas mais ou menos umas duas horas da madrugada, que já era o dia 10, ela saiu desse bar, desse grill e foi até o carro desse homem. Esse homem foi descrito como um homem branco na casa dos 30 anos, tinha mais ou menos 1,70 de altura, mais ou menos uns 90 quilos, olhos azuis, cabelo curto, grisalho e um pouco de barba. Ele estava vestindo uma camiseta preta naquele momento. Então, como eu falei para vocês, nesse período que ela ficou com ele dentro desse bar, a gente não sabe exatamente como que eles se comunicaram, até porque a Carla sabia pouquíssimo de inglês e até então a gente acredita que aquele homem falava inglês, mas a gente não sabe exatamente. Dizem algumas pessoas que o nome dele era Antônio, mas até hoje isso não foi comprovado. Então, a gente, bom, pensa o nome Antônio, talvez ele fosse brasileiro, ou talvez ele fosse de algum país da América Latina que falasse em espanhol. Então, seria um pouquinho mais fácil dos dois se comunicarem, talvez a Carla entendesse um pouco mais espanhol. Isso são teorias, a gente está chutando, porque realmente seria muito difícil dos dois conversarem em inglês, já que a Carla, ela não sabia praticamente nada, ela estava lá para aprender. E também, ela falou para sua amiga Eduarda que ela ia ver uma foto no carro dele, e era uma coisa meio estranha isso acontecendo às duas horas da manhã, mas mesmo assim, a Maria Eduarda não se importou muito naquele momento e achou que estava tudo bem. Há também a possibilidade de que a Carla estava um pouco bêbada naquele momento, já que ela ingeriu bebidas alcoólicas naquela noite. A polícia acredita que a Carla foi até o seu apartamento, que ficava muito próximo do bar, porque os seus pertences estavam lá. Por exemplo, uma jaqueta que ela utilizava naquela noite, também a sua carteira, passaporte, enfim, praticamente todos os documentos pessoais dela estavam dentro do apartamento, depois quando a polícia fez algumas buscas, e também sobre esse homem, esse tal de Antônio. Como eu falei, a polícia não tem até hoje nenhuma informação com ele, nunca achou ele, não sabe exatamente se ele tem algum envolvimento no desaparecimento da Carla, ou se ele viu alguma coisa naquela noite. Parece que simplesmente esse homem sumiu, então realmente fica ainda mais difícil para a polícia trabalhar e encontrar pistas nesse caso. Alguns dias após o desaparecimento da Carla, a polícia já estava ali investigando, devido que os seus familiares e amigos falaram que ela simplesmente parou de atender o telefone e tal, então a polícia foi atrás para ver o que estava acontecendo. Então, uma coisa esquisita aconteceu. Alguém ligou para o telefone do seu chefe e gritou por socorro. A pessoa que ligou nunca foi identificada e não está claro se tem alguma ligação com o caso da Carla. Vários dias depois que a Carla foi vista pela última vez, o departamento de polícia de Norwalk recebeu um telefonema anônimo dizendo que uma mulher estava detida contra a sua vontade e Honesdall, na Pensilvânia. Nenhuma informação adicional foi fornecida. Como eu falei para vocês, devido os familiares entraram em contato com a polícia, também alguns amigos, dizendo que ela simplesmente não entendeu mais o telefone, não apareceu em lugar nenhum, não estava em lugar nenhum, então a polícia faz as suas buscas e pede a ajuda do FBI porque realmente era um caso que não fazia muito sentido e o FBI, eles até deram uma recompensa de 20 mil dólares para quem tivesse qualquer informação sobre o caso da Carla porque tudo aquilo era muito misterioso e a polícia e o FBI não sabiam mais o que fazer. O que é mais estranho nesse caso é que nenhum amigo da Carla deu alguma pista importante, nem mesmo a amiga Maria Eduarda que estava no bar naquela noite não deu nenhuma pista importante, parecia que a menina simplesmente desapareceu do nada, a polícia foi atrás, foi até o bar, pegou as câmeras de segurança, viu todas as filmagens e até mesmo a mãe da Carla disse que viu essas imagens, mas estava nitidamente editadas, porque só apareciam os funcionários do local, então em nenhum momento das filmagens a Carla apareceu, o que é muito estranho, porque a Carla estava naquele bar naquela noite, então pelo menos em algum minuto do vídeo, ela tinha que aparecer, a mãe dela ficou muito desconfiada de tudo isso e acredita que o dono do bar tem algum envolvimento no desaparecimento da sua filha. Outro grande mistério que nós temos nesse caso é que a amiga dela, a Maria Eduarda, recebeu um bilhete da Carla naquela noite, mas ela disse que não leu o que tinha no bilhete e esse bilhete simplesmente desapareceu, talvez dentro desse bilhete tivesse alguma pista, talvez ela estivesse pedindo ajuda ou alguma coisa do tipo, mas esse bilhete nunca mais foi visto. Uma hipótese da polícia, do FBI, é que talvez a Carla, se ela foi sequestrada, ela não foi sequestrada no momento em que ela saiu do bar, porque ela foi até a sua casa, ela trocou de roupa até mesmo, porque ela utilizava um casaco azul naquela noite e o casaco estava dentro do apartamento depois quando a polícia fez as buscas, então provavelmente ela foi raptada logo que ela saiu do seu apartamento ou até mesmo dentro do apartamento, mas a polícia não encontrou nenhuma pista. Um empresário francês naturalizado brasileiro chamado José Fernandes, de 75 anos, que é dono do apartamento, que ele alugou para a Carla e também ele era um conhecido da família, ele teve que se apresentar e dizer que não teve nenhuma ligação com o desaparecimento da Carla, já que ele estava no apartamento naquela noite. De início, o José disse que estava dormindo no apartamento no momento em que a Carla entrou, só que ele não ouviu ela entrar ou sair do apartamento, mas mais tarde ele testemunhou em uma audiência no Senado brasileiro que tinha ouvido ela entrar e sair naquela noite. Então, ele mudou o seu depoimento, o que leva a gente a ter um pouco de suspeita. O José, ele passava algum tempo na cidade de New York, mas ele também ia várias vezes até a cidade natal da Carla no Brasil, já que ele era um cliente do pai da Carla. Então, quando ele retornou ao Brasil depois do desaparecimento da Carla, ele não manteve nenhum contato com a família da Carla. Ele não contou nada, não falou nada, simplesmente parou de ter contato com os familiares dela. Em sua defesa, o José disse que, em hipótese alguma, faria algum mal à Carla, já que até mesmo ela tratava ele como um segundo pai e a única conversa que eles tiveram naqueles dias era para ela ter cuidado com a noite americana, porque era um pouco perigoso. Então, como ele conhecia bem a cidade, ele deu algumas dicas a ela. Ele também falou que o comportamento da Carla não era um comportamento muito bom, já que ela utilizava drogas, e isso a família depois disse que realmente teve um período que ela utilizou drogas, mas que depois ela até mesmo fez um tratamento e não utilizava mais. Então, também é importante falar sobre isso, a gente não pode deixar essa informação de fora. Voltando na questão do apartamento ser muito próximo ao bar, isso dificulta muito, porque a polícia não sabe a hora exata em que a Carla desapareceu, que ela foi sequestrada, porque ela pode ter ido para o apartamento e voltado ao bar várias vezes, então isso também prejudicou muito o trabalho da polícia. Nós temos uma teoria que até mesmo é uma das mais aceitas, é que naquela noite a Carla conheceu uma pessoa e na cidade de Newark, que era onde ela morava, todos os bares fecham às 3 horas da madrugada, é uma lei que existe por lá, então a polícia sugere que ela conheceu alguma pessoa, entrou no carro dessa pessoa e eles foram até Nova York, até um outro bar, já que lá em Nova York não tem essa lei e os bares ficam abertos até mais tarde. Essa é uma sugestão, uma teoria da polícia de que algo aconteceu com ela, com essa pessoa, talvez esse tal de Antônio, que a gente nem sabe se realmente é, e também tem a questão de que talvez ela foi sequestrada por uma pessoa desconhecida na rua onde havia o bar ou até mesmo próximo à casa dela, mas até mesmo um detetive da cidade de New York disse que não é muito comum isso acontecer, que na verdade eles não têm esse tipo de casos lá, mas também falaram que existem alguns casos de abuso sexual que não foram concluídos nessa cidade, então a gente pode pensar, bom, será que alguém desconhecido viu ela na rua, levou ela para algum lugar, fez alguma coisa com ela, e até hoje a gente não tem nenhuma pista disso. Digamos que exista uma pequena possibilidade de ela ainda estar viva e estar sendo mantida em cativeiro por alguém que sequestrou ela naquela noite, mas a polícia também acredita que essa chance é muito pequena, devido que normalmente quando uma pessoa desaparece e ela não aparece nos três primeiros dias após o seu desaparecimento, há 95% de chance dessa pessoa ter morrido, então realmente é um caso que tem essas duas possibilidades, então a polícia diz que talvez tenha a possibilidade pequena dela estar viva e infelizmente dela ter morrido é maior. Com o passar dos anos, até mesmo porque já faz muito tempo, as autoridades americanas perderam o contato com a família da Carla. Numas últimas entrevistas que a mãe da Carla deu, ela diz que pensa em algum milagre de encontrar a filha com vida, até mesmo na questão dela estar sendo mantida em cativeiro ou algo do tipo, que seria bom por ela estar viva, mas horrível porque já são praticamente 15 anos que ela estaria presa, então realmente seria algo terrível, mas a mãe pensa que existe essa possibilidade, mas também tem a questão que é mais forte da possibilidade dela já ter morrido. Tem uma parte no site do FBI especificamente para a Carla, então eu estou deixando para vocês aqui na descrição o link, caso vocês queiram ver ali, tem algumas características dela, que ela usava pírcings, tinha tatuagens e tal, que ficaria mais fácil de identificá-la. Então gente, hoje eu trouxe esse caso para vocês, foi uma dica de um inscrito aqui do canal, que realmente é um caso muito misterioso, eu acredito que é um dos mais misteriosos que eu já trouxe aqui para vocês, porque a gente praticamente não tem nenhuma pista do que aconteceu com ela, a polícia não encontrou nada, aquela amiga também, que estava no bar naquela noite, que foi a última pessoa a ver ela com vida também, não deu praticamente nenhuma informação, ela só descreveu esse tal de Antônio, que a gente também nem sabe se é Antônio. Outro mistério nesse caso, é que esse homem simplesmente desapareceu, algumas pessoas acham que até mesmo ele nunca existiu, e foi invenção da polícia, ou até mesmo da amiga dela, então enfim, são apenas teorias, e esse caso é muito triste, porque já se passaram 15 anos, e a família não tem uma resposta. Se você conhece algum caso de desaparecimento, que querem que eu traga aqui nas cestas, nos casos misteriosos, deixa aqui embaixo, que com certeza eu faço um vídeo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo.